Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro foram adiados para os dias 11 e 12 de julho. A decisão foi definida pela Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba, em dezembro do ano passado. Mas o brasileiro nem por isso deixará de comemorar o Carnaval. O Carnaval 2021 no calendário começaria no sábado, dia 13, até a terça-feira, dia 16. Mas este ano, o recesso devido ao feriado da terça não ocorrerá na maioria das cidades brasileiras em função da pandemia. Porém, desta vez, a festividade ocorrerá de forma virtual. O Carnaval online começa a valer nesta sexta-feira em diversos canais da plataforma YouTube. Confira os principais shows. Preta Gil, Belmarques e Jota Quest vão estar ao vivo a partir das 6 horas. Quem é fã de Daniela Mercury também pode comemorar, porque o Carnaval da Rainha será às 8h30 da noite pelo YouTube, que também será transmitido pela Rede Minas no mesmo canal da TV Sistec. Ainda às 8h30 da noite, a banda Cheiro de Amor também fará uma live em seu canal. O bloco Amigos da Onça e Cisão vai transmitir o desfile às 9 horas. Já no sábado, às 4h da tarde, Chiclete com Banana agita os foliões que curtem o Carnaval da Bahia. Às 5h30 da tarde, haverá uma live em dose dupla, Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Sarajane e Mirella Bastos têm live programada para às 7h da noite. E às 9h é a vez de Harmonia, Léo Santana e Parangolé. A cantora Maria Bethânia também fará live a partir das 22h na plataforma Globoplay. O sinal será aberto para não assinantes. No domingo, os barões da Pisadinha e a dupla Matheus e Cauã movimentam o YouTube às 2h da tarde. Já para quem pretende curtir de forma não virtual em Canatinga, os cinemas serão a atração garantida neste Carnaval. Após meses fechado devido às restrições por conta da pandemia, o Cine Itaúna já voltou a receber seu público novamente, agora que a cidade avançou para a onda verde do Minas Consciente, que permite que até mesmo serviços não essenciais e atividades de lazer e recriação voltem a funcionar. Os fãs da terceira arte poderão curtir os filmes que estão em cartaz em Canatinga até o dia 17, que são Tom e Jerry, o filme, e Pinóquio, sendo exibidos às 18h15 e às 8h30 da noite, respectivamente.